Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Rede Globo terá que pagar pensão vitalícia à figurante que se acidentou durante gravação de novela. Na reportagem especial, vamos falar sobre registro de marca. Você vai saber como proceder para ter o direito exclusivo de usar o nome da sua empresa e as consequências de não fazer o registro. E ainda, a vítima de acidente ferroviário tem prazo de 5 anos para pedir indenização à concessionária. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa falando sobre a guarda de uma criança que vive nos Estados Unidos com a avó paterna. A discussão era para saber de quem era a competência de homologar o acordo de transferência de guarda, se da justiça brasileira ou da justiça americana. Veja agora qual foi o entendimento do STJ. Está previsto, tanto no Código de Processo Civil, quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que quando envolve interesse de menores, a competência para julgar a ação é de acordo com o domicílio dos pais ou dos responsáveis. Em um caso que chegou à justiça, os pais queriam passar a guarda da criança para a avó paterna que mora nos Estados Unidos. Mas o pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que o menor vive no exterior com a avó e a competência para analisar essa questão seria da justiça norte-americana, por ter mais condições de verificar a situação no país. No STJ, a relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigui, concordou que, segundo o ECA, a competência de conflitos que envolvam interesses de menores será estabelecida de acordo com o domicílio dos pais ou do responsável. Mas a magistrada lembrou que a segunda sessão da corte firmou o entendimento de que a competência é a do local onde a guarda é exercida com regularidade. E, nesse caso específico, começar um novo processo nos Estados Unidos poderia prejudicar a criança que já está matriculada em escola norte-americana e adaptada ao país. A decisão da terceira turma foi unânime e a ação segue na justiça brasileira. Não havendo litígio, é mais fácil ainda se chegar a uma solução dessas, porque não há aquela instrução processual, não há produção de provas, enfim. É um procedimento mais simplificado e, como as vontades eram convergentes, isso também facilitou, porque, havendo litígio, provavelmente não haveria possibilidade de se decidir nesse sentido. O STJ decidiu que uma mulher atropelada por um trem tem o prazo de cinco anos para entrar na justiça com pedido de indenização à concessionária. Os ministros da quarta turma do STJ, por unanimidade, negaram o recurso da defesa de uma concessionária, que alegou já ter prescrito prazo para indenizar uma mulher atropelada por um trem. O acidente aconteceu em janeiro de 2003. A mulher sofreu graves lesões corporais, ficando com a perna deformada e andar manco. Ela entrou na justiça quatro anos depois, pedindo indenização por danos morais, danos estéticos, pagamento de pensão por incapacidade de trabalho e ressarcimento de despesas médicas. O juiz de primeiro grau entendeu que a ação já estava prescrita, mas o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reformou a decisão. No STJ, o relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, manteve o entendimento da segunda instância e enfatizou que, para ações indenizatórias contra danos causados por prestadoras de serviços públicos, o prazo prescricional é de cinco anos. Ainda falando sobre indenização, a Rede Globo terá que pagar pensão vitalícia e indenização de 30 mil reais a um figurante que se acidentou durante a gravação de novela. O acidente foi em 2005. A figurante participava de uma gravação quando caiu de uma altura de quatro metros e sofreu um trauma na região lombar. A emissora arcou com as despesas médicas até 2007, mas cancelou o plano de saúde da mulher antes do término do tratamento. Por isso, ela entrou na Justiça, onde foi determinado o pagamento dos tratamentos solicitados e não realizados, pensão vitalícia e indenização a título de danos morais no valor de 30 mil reais. A empresa recorreu ao STJ para afastar a pensão vitalícia e também reduzir o valor da indenização, por considerar excessivo. Mas a relatora do recurso no tribunal, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o laudo pericial usado no processo aponta incapacidade parcial permanente de 50%, o que justifica a pensão vitalícia. Quanto ao dano moral, a ministra destacou que o valor teve como base a lesão física permanente, o sofrimento da vítima e a redução da sua capacidade profissional. Por isso, o recurso da Rede Globo foi negado. Olá! Na compra de um imóvel na planta, será que você se preocupa em saber se na área total informada a vaga de garagem está incluída? E a quem cabe dar essa informação, hein? É o que você confere no Momento do Consumidor desta semana nos intervalos da Rádio Justiça. No STJ Entrevista, um especialista fala sobre publicidade infantil. E no programa STJ Cidadão, o tema será crime cibernético. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br STJ Notícias. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre registro de marca. Não sai daí, eu volto já. O Mundo Moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. O STJ Notícias está de volta para falar sobre registro de marca. A importância de se registrar o nome de uma marca vai muito além da garantia de exclusividade sobre o uso dela. O nome abrange a proteção de um dos bens materiais mais valiosos da empresa, a identidade no mercado. Aqui no estúdio, a advogada Nathalie Rohol vai responder dúvidas sobre o assunto recebidas por meio das redes sociais no STJ. Nathalie, seja muito bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá discutir a respeito do assunto, que é sumamente pertinente. Então vamos lá. É isso. Antes da gente responder, como você bem disse, as perguntas enviadas pelos internautas nas redes sociais do STJ, eu convido você e a você do outro lado a acompanhar uma reportagem especial sobre o tema. Vamos ver? O nome entrega a origem da família responsável por todas essas delícias que dão água na boca. A produção dos bolos e biscoitos começou pequena em um apartamento em Brasília em 1996. Logo, o sabor mineiro conquistou uma grande clientela e o negócio cresceu. Hoje já são três lojas e mais de 230 funcionários. Cada produto desse é feito um por um. Não tem máquina, é pelas mãos humanas. Achei ótimo. A massa muito boa, muito fina. O recheio também, assim, bem delicado. Mas, além do cuidado em fazer produtos de qualidade diferenciados, a empresária também se preocupou em garantir a exclusividade da marca e logo correu para registrar o nome da loja. Porque, senão, a loja não é só sua, né? Qualquer um pode montar, qualquer outra empresa, vender até produtos diferentes que não têm a mesma qualidade e dizer que é o biscoito mineiro. A marca de uma empresa é a identidade do negócio, o que a diferencia como produto e serviço no mercado. O que muita gente não sabe é que, para ter exclusividade sobre o nome, é preciso registrar a marca no INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O pedido de registro é feito pela internet, no próprio site do Instituto. Ao receber esse pedido, o INPI faz uma análise prévia, verificando se toda a documentação apresentada é suficiente. Estando tudo ok, o INPI publica esse pedido para que qualquer interessado possa apresentar oposição no prazo de 180 dias. Com oposição, o INPI vai se manifestar sobre essa oposição, mas mesmo sem a oposição, o INPI vai decidir, vai julgar aquele pedido de registro. O registro vale por 10 anos. Depois desse prazo, é preciso renovar. Se isso não acontecer, a marca é extinta e o nome cai em domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode usar. O direito principal da pessoa que tem a marca é o direito de propriedade sobre aquela marca, é um direito de utilização exclusiva. Aquela marca só pode ser usada pelo próprio dono, pelo próprio proprietário ou de quem obteve a autorização dele. Uma dica importante, para saber se o nome da marca que você pretende registrar já é usado por outra pessoa, basta consultar o site do INPI. Em um caso que chegou ao STJ, os ministros negaram o pedido de cancelamento de registro de um site. As empresas proprietárias da marca Paixão, que comercializa produtos cosméticos, alegaram que um site de relacionamentos amorosos registrou no INPI o mesmo nome. Mas, segundo os magistrados, a lei que trata do registro de marcas, diz que a exclusividade do nome é dada apenas a produtos e serviços idênticos. Se o segmento for diferente, é possível sim fazer o registro. Eulélio é dono de um pet shop em Brasília há mais de duas décadas e só se deu conta de que precisa registrar a empresa há dois anos. O problema é que, quando entrou no site do INPI, já não dava mais para usar o nome. Vimos que haviam outras empresas utilizando o mesmo nome nosso e outras que a distinção era alguma letra apenas. Nós utilizamos ClinVet com a letra N. Já havia outra com o nome ClinVet e outra com o nome ClinVet. Agora, o médico veterinário está estudando o que fazer com o nome que carrega há mais de 20 anos. Nossa ideia vai ser buscar o registro da nossa nova logomarca, que ela passou por um processo de melhorias, foi reestruturada. E, a partir daí, tentar fazer o registro da nossa logomarca e associar ao nosso nome ClinVet, onde nós estamos localizados, que seria ClinVet Sobradinho. Pois é, Nátaly. Nós vimos aí na reportagem uma decisão do STJ sobre o mesmo nome de uma marca utilizada por duas empresas. Nesse caso, quais são os critérios de análise? Quem vai poder ficar? Quem vai poder utilizar o nome? Rafael, nós estamos aqui tratando especificamente do direito de preferência. Então, como foi bem mencionado na reportagem, nós temos que verificar algumas coisas. Primeiro lugar, é no mesmo ramo de atividade? Porque aí vamos para as regras previstas na lei de propriedade industrial. E também o que prevê a própria Constituição Federal desde o artigo 5º, dos seus incisos 27, 28 e 29. Ou seja, se é no mesmo ramo de atividade, quem é que explorou isso anteriormente? Tinha registro? Tinha ou não tinha? Porque se tinha um registro, bem, ele tem preferência sobre a utilização a qualquer outro que venha depois. Nós selecionamos algumas perguntas. Vamos ver a primeira. A primeira é do professor Wellington. Ele mandou pelo Twitter. Eu registrei meu projeto em um cartório em Olinda. Tenho também que registrar no INPI quais meus direitos? Então, Rafael, o que nós temos que tratar aqui de maneira bastante clara. Quando nós falamos do INPI enquanto uma autarquia federal, nós temos algumas implicações. Quais são essas implicações? O registro não é obrigatório. Só que a partir do momento que se registra aquela marca, que se registra aquela produção, aquela novidade, aquele desenho industrial, quais são as repercussões? São duas especificamente. Primeiro, exclusividade. O direito à exclusividade na utilização daquela marca. Segundo, segurança. Haja vista que se eu registrei aquela marca, se eu registrei aquela criação, aquela novidade, e outra pessoa posteriormente o fizer, eu tenho o direito a ter a reparação de danos. E, sobretudo, pedir, solicitar ao INPI que faça com que se cesse automaticamente, imediatamente, o quê? A veiculação e utilização da outra atividade. Haja vista que ela veio posteriormente ao meu registro. Ou seja, não há obrigatoriedade de registrar no INPI, mas se fizer, a pessoa tem todos esses direitos aí que você mencionou. Novamente, são duas questões aqui para uma originalmente. O direito à exclusividade e, sobretudo, à segurança. Porque se eu tenho o direito à exclusividade porque eu registrei, eu posso fazer valer os meus direitos em que sentido? Fazer cessar a utilização da outra marca porque a marca é minha. Eu tenho registro. Nossa próxima pergunta foi enviada pelo Facebook, foi o Franklin Martins. Hoje em dia, com as redes sociais, fica muito fácil comprovar quem vem utilizando determinada marca. Até que ponto vale o registro no INPI? O registro no INPI vai me trazer o direito a utilizar aquela marca de maneira exclusiva e me dar essa segurança de pedir para acessar caso ela venha a ser utilizada. Só que, convenhamos, Rafael, qual é a questão aqui? As pessoas não compreendem a atuação do INPI. Então, eu gostaria de esclarecer para vocês aqui agora. O INPI, ele não vai agir se não for provocado. Ou seja, se a marca é minha, se a marca é sua, é você que tem que controlar esse tipo de questão. Se você verificar que alguém está a utilizar aquela marca, você tem que notificar o INPI. E a partir de então, a partir dessa provocação ao INPI, então, se faz todo o aparato legal em virtude desses direitos de exclusividade. Agora, de ofício, ou seja, o INPI diretamente ficar fiscalizando, não, ele não vai fazer isso. Nossa próxima pergunta está baseada um pouco nesse aspecto que você mencionou. Não é da Isadora Vasconcelos, lá do Rio Grande do Sul. É possível registrar uma marca com detalhe de bandeira, como, por exemplo, o registro de uma marca de uma escola de idiomas com a folha vermelha da bandeira do Canadá? Não é possível, Rafael. E por que isso? Porque nós temos uma lei, que é a lei de registros e, principalmente, a lei de propriedade intelectual industrial. Então, o artigo 18, especificamente, vai trazer as vedações do que pode e do que não pode, principalmente. No caso da bandeira, não pode. Por quê? Porque é um elemento vinculado a um Estado estrangeiro. Pode ser o Estado nacional também. Não pode registrar. Temos mais perguntas. É do Edson Fernandes, aqui de Brasília. Eu já tenho uma marca há 15 anos. Em 2015, descobri que existe outra pessoa usando minha marca. O que devo fazer? E qual a validade do registro de marca? É um pouco parecido com os casos que mostramos aí na reportagem. O direito à marca é de 10 anos, tem um decênio. Eu tenho que renovar isso. E essa renovação, ela vai acontecer toda vez que eu juntar toda a documentação pertinente e estiver a devida cautela para que se postergue de maneira indeterminada este direito. Imagine que eu tenho uma invenção. Eu crio uma marca. E nesse processo no qual eu registro essa marca no INPI, eu tenho dois prazos que eu tenho que atentar. Primeiro deles. Nesse processo administrativo de concessão da autorização de registro do INPI, esses 180 dias, pode acontecer o quê? A anulação deste, a nulidade deste registro. Isso é feito de maneira administrativa. Ou seja, eu tenho que ter a cautela de verificar se a minha marca de fato foi registrada. Porque nesses 180 dias do pedido junto ao INPI, até se de fato conceder o registro da marca, pode ser que não haja confirmação do registro da marca. E vamos imaginar que nesses 180 dias, uma outra pessoa tenta registrar. Vai poder? Opa! Mas a marca não era minha, não estava registrada. E ainda tem um segundo, e ainda tem um segundo porém. Porque esse que eu te falei é administrativo. Eu tenho ainda via judicial. E como funciona isso? No prazo de cinco anos deste registro, eu posso ter o quê? Anulidade via judicial. Então, se a minha marca não é mais minha porque foi declarada nula judicialmente, uma outra pessoa pode requerer o registro. Principalmente nesse período. Exatamente. Percebe que, então, eu enquanto detentora da marca, eu tenho que ter a cautela de verificar se de fato a marca é minha. E, inclusive, é cabível o quê? Toda reparação cível, indenização, pecuniária. Selecionamos a última pergunta, vamos ver, foi mandada pelo WhatsApp, pelo Vinícius Rodrigues, lá de São Paulo. Gostaria de saber como é o andamento de processo de registro de marca, pois não consigo entender a revista da propriedade industrial. Toda terça-feira, nessa revista, você consegue acompanhar este andamento. E existe uma outra alternativa, sabe qual, Rafael? Você pode registrar isso nesse processo de consulta no campo Meus Pedidos. Então, isso é informado para você. Isso chega até... Essa informação chega para você ver o quê? Vem e-mail. Então, é possível você fazer esse controle de maneira muito eficiente, muito clara. Então, não tem motivo para confusão. É só você consultar toda terça-feira. Você, além da terça-feira, você pode registrar Meus Pedidos e fazer esse acompanhamento. Muito simples. É isso, Nátaly. Só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias, esclarecendo todas essas dúvidas para os internautas e também telespectadores. Muito obrigado. E, olha, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, vamos falar sobre ofensas na internet. Não sei, é daí eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o STJ Notícias e o assunto agora é ofensa na internet. É que o STJ decidiu que a falta de informações sobre o endereço eletrônico onde as injúrias foram postadas inviabiliza a retirada de conteúdo do ar. Entendo o caso. O STJ chegou ao entendimento ao aceitar recurso do Facebook, que justificou não conseguir cumprir ordem judicial de tirar conteúdo ofensivo do ar por falta da indicação do endereço eletrônico das postagens. O caso aconteceu em Minas Gerais. Uma mulher entrou na justiça para que o Facebook retirasse da página de um usuário postagens que denegriam o trabalho dela. Ela também pediu indenização por danos morais. A justiça mineira entendeu que bastava o nome completo do agressor para que a plataforma tirasse as ofensas do ar. Mas no STJ, os ministros da terceira turma discordaram da sentença. A relatora do caso no Tribunal, ministra Nancy Andrigui, entendeu que o provedor não tem a tarefa de analisar e filtrar as mensagens e, por isso, é essencial a indicação do endereço específico. A ministra citou precedentes do STJ que apontam ser de responsabilidade do ofendido fornecer as informações completas sobre o perfil de quem publicou o conteúdo e que, sem essas informações, é possível que a ordem judicial não seja cumprida. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, concedeu prisão domiciliar para a mãe de duas crianças que estava presa preventivamente. Ele levou em consideração o bem-estar dos menores. O ministro usou como base o princípio pró-infãs, que diz que os direitos das crianças prevalecem sobre o direito dos demais. Ele concedeu liminar em habeas corpus e converteu a prisão preventiva em domiciliar para uma mulher acusada de aplicar o golpe do bilhete premiado contra três pessoas. O ministro Schietti destacou que a proteção dos menores em casos como esses está baseada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O ministro destacou ainda que cada caso deve ter uma análise minuciosa e que, no processo examinado, a mulher não tinha antecedentes criminais e laudos psicológicos demonstraram a necessidade da permanência dela com os filhos para garantir o desenvolvimento das crianças. A Infam, em parceria com o Superior Tribunal de Justiça e a Fundação Getúlio Vargas, vai realizar no dia 26 de outubro, aqui no STJ, o seminário Programas de Compliance, instrumento de incentivo à transparência, à governança e ao combate à corrupção. O ministro Vilas Boscoeva e a especialista em Direito Civil e Comercial, Ana Frazão, são os organizadores científicos do seminário. Em entrevista sobre o evento, eles falaram que o debate relacionado aos programas de compliance é um instrumento para evitar o cometimento de ilícitos na governança corporativa. Vamos ver. Compliance é fundamentalmente uma forma de autorregulação. O Estado continua a ter políticas públicas de controle, fiscalização, de regulação, mas, ao lado delas, ele cria uma política de incentivo, de estímulo a uma autorregulação dos agentes econômicos que passam, então, eles próprios a estabelecer padrões de conduta, rotinas de conduta que são monitoradas por eles próprios e pelo próprio Estado, é claro. Esse debate é muito presente na área regulatória, é muito presente na lei anticorrupção, essa é uma das ferramentas centrais e também na lei das estatais. Os programas de integridade são hoje um dos pilares da lei das estatais. A especialista em direito civil e comércio, Ana Frazão, ressaltou que para prevenir riscos de responsabilidade empresarial pelo descumprimento de obrigações legais, é preciso que o programa de compliance preencha um conjunto de princípios, como o incentivo à transparência. Compliance é uma das formas pelas quais a gente pode aumentar a transparência sem prejuízo de uma série de outras iniciativas, algumas até vindas mesmo do poder público, para aumentar essa transparência, regular melhor essas relações entre Estado e agentes privados, agentes privados também entre si e, com isso, aumentar também o ambiente saudável, por assim dizer, de realização dos negócios. A gente procurou organizar esse seminário, torná-lo interessante para todos os operadores, desde o estudante, que quer, às vezes, um pouco mais de informação, até o advogado que já trabalha com essas áreas, mas ainda não tem total noção, membros do Judiciário, Ministério Público e todos os outros que lidam com isso, porque, como o ministro Coeva ressaltou, o compliance, ele valoriza a autorregulação, mas essa autorregulação, ela nunca está solta. Ela sempre, de alguma maneira, tem que interagir com o Estado, com o poder também de fiscalização do Estado. Então, é muito importante que os agentes públicos também entendam as dimensões desses programas, até para que possam aplicar corretamente a lei relacionada ao compliance. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, e a diretora-geral da Infam, ministra Maria Tereza de Assis Moura, vão participar da mesa de abertura do evento. O ministro Luiz Felipe Salomão também vai coordenar os debates. As inscrições para o evento já estão abertas e vão até o dia 24 de outubro, no portal da Infam. O conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Cícero Amélio da Silva, vai continuar afastado do cargo até o julgamento. Ele é acusado de usar o cargo de presidente do TCE para dificultar o julgamento de contas de um ex-prefeito de um município alagoano. Cícero está afastado desde 17 de agosto de 2016, após a Corte Especial do STJ ter recebido denúncia pelos supostos crimes de prevaricação e falsidade ideológica. O afastamento inicial foi fixado pelo prazo de um ano, porém, segundo o relator, ministro Hermann Benjamin, ainda não é possível admitir que o acusado retome as funções públicas. E a terceira turma do STJ decidiu que a união estável entre inventariante e inventariado pode ser reconhecida em ação de abertura do inventário. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, entendeu que o reconhecimento foi possível porque a documentação apresentada era suficiente para comprovar a convivência do casal. Do contrário, segundo a ministra, o reconhecimento da união estável só seria possível por meio de uma ação própria na justiça. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!